E aí Chegou melhor e colocas Vamos à partida Tudo pronto Maria Candelara no primeiro box Aja coração Vamos ao pulo E paciência lá por fora de Herlon A atenção foi dada A partida rodou após o pulo Nightwatch, piloto de Nightwatch Sobrou para a última colocação, Herlon Tomando a ponta, noite vazia Aí fugindo, dois e três Falcão da Lagoa em segundo Na terceira colocação, indiferente Em quarto, lá por fora, Dom Levy Atacado pelo Herlon Em sexto, Maria Candelara Na sétima colocação Afastado, Aja Coração Entraram pela variante Noite vazia, segue ponteando Um corpo inteiro lá por fora Falcão da Lagoa em segundo Próximo, indiferente Corre em terceiro, Herlon Lá por fora, vai se aproximando Em quarto, em quinto, Dom Levy Contorna a curva, chegada E entram pela reta final Junto aos pau, noite vazia Já tem ao seu lado Falcão da Lagoa E mais por fora o Herlon E lá por dentro, indiferente Vão se embolar lá por dentro Noite vazia Tem pequena vantagem Falcão da Lagoa em segundo Herlon avança Indiferente, está sem passagem Falcão da Lagoa avança por fora Dominou Aqui por fora o Herlon Atropelada, cumprida Tomou a terceira Avança na luta Pela segunda Na ponta Falcão da Lagoa Muxou as orelhas E vai tirando A luta vai ser pela segunda Noite vazia, Herlon Filme Falcão da Lagoa Cruzou a faixa final Falcão da Lagoa Noite vazia Herlon Depois, indiferente Rodou O pulo de partida O piloto de Nightwatch Vamos aguardar o placar